Já me disseram que sim, eu tento olhar para mim como um ser humano, porque vivo muitas horas comigo próprio, e quando se vive muitas horas connosco próprio, faz-se toda uma série de coisas que uma marca não faz, ir à casa de banho, comer porcarias, esse tipo de coisa. Mas eu reconheço que há uma marca em mim, a começar logo pelo facto de um dos meus projetos recentes chamar-se A Vida em Marco, portanto, acho que há esse lado de marca. Uma coisa como o Twitter ou como o Facebook pode ser, para já pode ser um tubo de ensaio de humor, e muitos humoristas estão a usá-lo dessa maneira. E eu lembro-me que desde que abri o meu Twitter, o Facebook, comecei a trabalhar nele há menos tempo, mas o Twitter já existe há mais tempo. Houve alguns pequenos conceitos lançados no Twitter, só para te dar um exemplo, de uma coisa concreta que aconteceu agora. Eu entrei aqui no Hotel Tivoli, não é um sítio onde eu venho muitas vezes, e senti-me impelido a mandar uma pequena mensagem para o Twitter e para o Facebook, dizendo, estou no Hotel Tivoli, prestes a dar uma entrevista à briefing, e constato que não trouxe roupa que condiga com a mobilidade e com o cenário que me rodeia. Isto é um pequeno desconforto que, eventualmente, poderá dar aso a qualquer outra coisa mais extensa. E eu acho que o Twitter e o Facebook permitem-nos criar comédia com um poder de síntese tremendo. E eu acho que o poder de síntese é muito amigo da comédia. E aí E aí E aí E aí